Esse é o terceiro vídeo da série sobre a Expedição Araguaia, mostrando o nosso retorno de lá. Se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, vou deixar um link aqui em cima e eu recomendo que vocês assistam antes de assistirem esse. Nesse vídeo eu vou mostrar o retorno que a gente fez passando pela Chapada dos Veadeiros. Nós viemos num grupo de três aviões que não eram anfíbios, então a gente se separou do grupo dos anfíbios que vieram pela rota por cima dos rios. Vamos voar? Isso aí pessoal, depois de três dias aqui em São Félix do Araguaia, vamos decolar agora, vamos lá para Alto Paraíso, sobrevoar a Chapada dos Veadeiros. De lá a gente volta para São Paulo. Valeu! No retorno da Expedição Araguaia, a gente resolveu fazer uma rota diferente. A gente decolou lá de São Félix, fez uma parada para reabastecer em Porangatu e de lá paramos em Alto Paraíso de Goiás, que fica na Chapada dos Veadeiros. Depois Patos de Minas, mais um reabastecimento e daí direto até a Americana. Após a decolagem em São Félix, passamos a sobrevoar a Ilha do Bananal, no estado do Tocantins. A ilha é considerada um parque nacional e grande parte é reserva indígena. Quando estávamos lá em São Félix, nós tivemos a oportunidade de visitar uma aldeia dos índios carajás. O clima lá é tropical semiúmido, com duas estações bem nítidas. O inverno, de novembro a abril, com muita chuva, e o verão, de maio a outubro, bem seco. Nós estávamos no início do verão seco, em junho. Por isso se pode avistar todas aquelas ilhas do Rio Araguaia. Nós viemos em três aeronaves. O meu Conquest, esse Paulistinha belíssimo, que foi construído pelo Paulo Olensky. E o Tangará, que foi construído pelo Pacote. O voo até Alto Paraíso de Goiás seria relativamente curto. Duas horas e meia de voo. Mas não tinha combustível lá. Então optamos por uma parada tática em Porangatu, para reabastecer. Já que o Tangará, apesar de ser a aeronave mais rápida do grupo, não tinha muita autonomia. Paramos aqui para reabastecer em Porangatu. E assim é uma paradinha bem rápida, a gente já ia decolar. Mas aí na hora de decolar, quem que está chegando aqui? O governador no jatinho dele. Aí nós temos que esperar, né? Não, não. Esse não é o governador, não. É o Paulistinha do Olensky. Muito mais elegante do que qualquer jatinho de governador. Essa é a represa de Serra da Mesa, em Goiás. A quinta maior em extensão e a primeira em volume de água no Brasil. Uma grata surpresa no trajeto entre Porangatu e Alto Paraíso de Goiás. Chegando em Alto Paraíso, direto para o check-in no Arara Azul. Porque o nosso plano era sobrevoar a região ainda naquela mesma tarde. Voltamos para o aeroporto e encontramos o pessoal da Polícia Federal reabastecendo esse Puma Biturbina, que estava fazendo um traslado do Pará até São Paulo. Bela máquina, hein? Aí chegou a nossa vez de decolar. O aeródromo de Alto Paraíso está a 4.400 pés de altitude, o mais alto onde já pousei. A pista, de mil metros, está em excelente estado, assim como o terminal de passageiros. Mas, infelizmente, não tem ave gás lá. A tarde estava quente e tinha dois gordinhos a bordo. Então, foi necessário utilizar muita pista para decolar. Mas, deu tudo certo. Alto Paraíso de Goiás fica no nordeste do estado, na Chapada dos Veadeiros, a cerca de 230 quilômetros de Brasília. A cidade tem uma história interessante, que diz que ela é visitada por extraterrestres. Então, ela adotou como símbolo um disco voador. E lá na entrada da cidade tem uma escultura enorme de um disco voador. Aparentemente, só vê ovnis mesmo quem faz uso de algum tipo diferente de cigarrinho. Sabe como é. Mas, o que realmente é alucinante lá, são as inúmeras formações rochosas, cachoeiras, trilhas. Uma natureza muito bonita lá mesmo. Recomendo conhecer a Chapada dos Veadeiros, viu? Recomendo conhecer a Chapada dos Veadeiros, viu? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica entre os municípios de Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás. E tem uma vegetação característica do Cerrado de Altitude. O acesso ao parque se dá pelo povoado de São Jorge, a cerca de 35 quilômetros de Alto Paraíso. Além das trilhas dentro do parque, há diversas outras atrações em terras particulares no entorno. Como o Vale da Lua, que nós vamos visitar, várias cachoeiras bem bacanas, piscinas de águas termais, além de restaurantes e pousadas bem interessantes. DQ. 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 Pousar em altitude também é um pouco desafiador. Mas nem por isso a gente vai dar um catrapo, né? No final do dia conseguimos um hangar para guardar os aviões. E já nos preparamos para acordar bem cedo no dia seguinte, porque a gente iria sair de balão. E a decolagem do balão acontece às 5 horas. E augurem, e a gente iria sair de si. E a decolagem do balão acontece às 5 horas. E a porta bateu. AgoraOLA announces, as duas doces. Apenas para guardar. Vamos lá! Vamos lá! Pode aproveitar e curtir o visual pessoal Pode relaxar Voar num balão foi uma experiência muito interessante Pra nós que somos aviadores, claro que o visual que se tem lá de cima não é nenhuma novidade Mas a sensação de paz, de estar flutuando no ar sem nenhum barulho de motor Realmente é muito gostoso Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí Só o pouso do balão que não é nada gostoso, porque todo pouso de balão é um catrapo, mas não deu para filmar o momento do toque, porque antes de pousar a gente tem que guardar as câmeras e se segurar bem, porque a pancada pode ser forte. Depois do passeio de balão, a gente brindou com champanhe, como manda a tradição. Na parte da tarde, a gente contratou um guia para levar a gente para conhecer algumas trilhas, algumas cachoeiras lá no Parque da Chapada dos Veadeiros. Um dos passeios mais interessantes lá na Chapada é o Vale da Lua, que é essa formação de rochas, onde por cima você vê essas formações cinza, como se fosse a superfície da Lua, e a água passa por baixo. Então, lá na frente, ela forma uma lagoinha com uma água supergelada. Eu tomei banho lá, mas olha, doeu, viu? Depois a gente foi almoçar no restaurante que chamava No Pé da Serra, e onde eu consegui fotografar esses papagaios aí superbonitos, né? Consegui fotografar também esse pequeno dinossauro vagando por ali. Depois, mais um banhozinho de cachoeira, e aí a gente voltou para o hotel, porque no dia seguinte a gente decolou bem cedo. Quando a gente decolou, o pessoal dos balões estava passando de novo ao lado do aeroporto. Então, eu tive que cumprimentá-los também, agradecer pelo passeio, né? Na aviação, a gente cumprimenta outras aeronaves assim, balançando as asas. A partir daí, foi para o Açul, sobre as montanhas de Minas Gerais, até chegar em Patos de Minas, onde a gente ia parar para reabastecer. Lá em Patos, não tem reabastecimento, mas o pessoal da Associação dos Pilotos foi gentil com a gente e nos cedeu alguns litros. Isso que é legal na aviação, todo mundo se ajuda. A gente faz amigos em todo lugar onde a gente pousa. Um pouco mais ao sul de Patos, a gente sobrevoou a nascente histórica do Rio São Francisco, na Serra da Canastra. Sobrevoar o Rio São Francisco é um daqueles voos que ainda estão nos meus planos, né? Não sei quando é que eu vou fazer. Bom, mas pelo menos a nascente eu já sei onde é. Bom, a partir daí foi direto para o sul, sobrevoando as montanhas de Minas, passando ao lado de Araxá, mais para frente Poços de Cautas e depois direto até Americana. Assim a gente acabou a nossa aventura. Bom, se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esquece de tocar no sininho, porque aí cada vez que eu lanço um vídeo novo você recebe uma notificação. E toda semana tem vídeo novo. Valeu e bora voar, meu povo! Uhul! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho